Uma batida de frente entre dois carros. O motorista do Corsa, de 33 anos, morreu na hora. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Esse acidente aconteceu na BR-494, em São Sebastião do Oeste, em julho deste ano. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Vectra, de 25 anos, teria provocado o acidente e admitiu ter ingerido seis garrafas de cerveja. Ele passou pelo teste do bafômetro e foi preso. Neste outro caso, na BR-352, em Martim Campos, uma mulher de 38 anos, que estava neste Uno, morreu depois de ser atingida por um Gol, onde, mais uma vez, o motorista havia ingerido bebida alcoólica antes de pegar a direção. A gente tem que ter noção, né, que qualquer quantidade de álcool ingerida pelo ser humano, ele é capaz de gerar várias alterações do ponto de vista neurológico, cognitivo, e motora, né, causando vários danos e déficits para a pessoa que o consome. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem dirige embriagado ou se recusa a passar pelo teste do bafômetro, está cometendo infração gravíssima ou até mesmo crime de trânsito. Além da multa, o motorista tem a carteira de habilitação recolhida e pode ser preso. A pessoa que dirige o veículo automotor, sob influência de álcool, ela é convidada a realizar o teste do etilômetro. E esse teste, reportando um resultado, até 0,33, essa pessoa comete a infração de trânsito, que ela prevê o recolhimento da habilitação e uma multa no valor de R$ 2.934,70, e o veículo dela é retido até que se apresente o condutor habilitado. O crime de trânsito é a partir de 0,34, essa pessoa também é autuada, com atuação no valor de R$ 2.934,70, tem o documento de habilitação recolhido, esse crime prevê a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o veículo é retido até se providenciar uma pessoa habilitada. Na falta da pessoa habilitada, o veículo é removido por falta de custodiante. Segundo a Sétima Companhia de Polícia Militar Rodoviária, o número de prisões por embriaguez ao volante nas rodovias do Centro-Oeste Mineiro aumentou quase 24% de janeiro a outubro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. O que nós temos aí são acidentes graves, pessoas feridas e até mesmo mortas nas rodovias do Centro-Oeste em decorrência de pessoas que insistem em beber e posteriormente assumir direção de veículo automotor. E os casos de embriaguez ao volante não ficam restritos às rodovias. Este acidente aconteceu em setembro deste ano no centro de Divinópolis. O Gol Branco trafega pela Avenida 21 de Abril e lentamente passa pelo cruzamento com a Rua Goiás. Uma areia surge em alta velocidade e atinge o Gol em cheio. De acordo com a PM, os dois motoristas estavam com sintomas de embriaguez. Dados da Polícia Militar mostram que, de janeiro a novembro de 2020, 961 motoristas foram presos por embriaguez ao volante nas 50 cidades que pertencem à Sétima Região. No mesmo período de 2021, este número subiu e passou para 1.077 motoristas detidos. Diariamente, aqui na Sétima Região, em todos os 50 municípios, são lançadas operações. Essas operações, elas têm o viés de estar fiscalizando batidas policiais, blitz de trânsito. E elas atuam, geralmente, nos locais de maior movimentação de veículos e de pessoas. E, por vezes, a Polícia Militar, numa blitz de trânsito, e ela se depara com algum condutor que está embriagado, a gente toma todas as medidas legais. De acordo com a Polícia Civil, nem todo tipo de crime de trânsito é afiançável. Um caso, por exemplo, em que haja vítima fatal, não cabe fiança, que a pena varia de 5 a 8 anos. Aí já é feito flagrante e encaminhado para o presídio. E também nos casos de lesão corporal grave ou gravíssimo. É feito perícia, se for constatado que a vítima teve essas lesões graves ou gravíssimas, também é encaminhado para o presídio. Enquanto muitos motoristas insistem em infringir as leis de trânsito, outros sabem exatamente da importância de seguir as regras. A gente tem que estar dirigindo com consciência, né? E que o pessoal tem que ter na mente que é uma coisa perigosa, que bebida e direção não combina. Hoje em dia, eu acho que as pessoas não têm muita responsabilidade quando saem. Então, a polícia sempre estar atuando nessa área, ajuda as pessoas, às vezes, a ter um pouquinho de medo, né? De estar saindo assim. A orientação nossa é que se a pessoa for fazer uso de bebida alcoólica, ela utilize o aplicativo de transporte, ou se não, uma outra pessoa que não for fazer o uso, ela assuma a direção a fim de evitar problemas, tanto para aquela pessoa e também para terceiros. Então, vamos lá.